Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo, e vai ser entre o Galaxy S21 5G vs o Galaxy S22. Lembrando que esse é um vídeo de comparativo técnico, então é um vídeo bem rapidinho e direto ao ponto. E sem mais delongas, para iniciar esse vídeo, nos dados técnicos do Galaxy S21, ele vem com Android 11, com sistema operacional octa-core 2.8 GHz, Exynos 2100, e vem na versão 8 GB de RAM. Já no Galaxy S22, ele vem com Android 12, ele vem com sistema operacional octa-core 3.0 GHz, com Snapdragon 8G1, e vem na versão 8 GB de RAM. Já no Galaxy S21, ele vem com uma tela infinita de 6.2 polegadas, Full HD+, de 2400 x 1080 pixels, vem com uma tela dinâmica AMOLED 2X, e uma proteção de tela Gorilla Glass Victus. Já no Galaxy S22, ele tem um display infinito de 6.1 polegadas, Full HD+, de 2340 x 1080 pixels, vem com uma tela dinâmica AMOLED 2X, uma câmera frontal de 10 megapixels, e um sensor de impressão digital na tela. Também tem uma proteção de tela Gorilla Glass Victus Plus. Já no Galaxy S21, ele é um celular que é 5G, dual chip, a altura dele é de 15,2 cm, a largura dele é de 7,1 cm, a espessura dele é de 0,8 cm, e o peso dele é de 171 gramas. Já no Galaxy S22, ele é um celular que é 5G, dual chip, a altura dele é de 14,6 cm, a largura dele é de 7,0 cm, a espessura dele é de 0,7 cm, e o peso dele é de 167 gramas. Já no Galaxy S21, no quesito câmera, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 12 megapixels, a ultra-wide de 2 megapixels, e a telephoto de 64 megapixels. Já no Galaxy S22, ele também tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a grande-angular de 12 megapixels, e a telephoto de 10 megapixels. Já no Galaxy S21, no quesito bateria, ele tem uma bateria de 4.000 mAh, amarganamento nas versões de 128GB ou 256GB. Já no Galaxy S22, ele tem uma bateria de 3.700 mAh, amarganamento na versão de 128GB ou 256GB. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, para você estar ajudando o nosso canal, coloque aí no comentário qual o próximo comparativo que você quer, ou qual o celular que você está gostando mais. Também acesse o link de promoção na descrição, para você conferir os valores atualizados, e ver todos os descontos da nossa loja. E para dar continuidade nesse vídeo, no Galaxy S21, ele tem um desbloqueio por reconhecimento facial, câmeras com inteligência artificial, ótica, e um zoom de até 30x. Também tem uma proteção contra água e poeira. Já no Galaxy S22, ele tem alto-falante estéreo, câmeras com inteligência artificial, estabilização ótica, e um zoom de até 30x. Também tem uma proteção contra água e poeira. Bom, aqui nós ficamos com mais um comparativo. Coloque aí no comentário qual o celular que você gostou mais. Se é o Samsung Galaxy S21, ou se é o Samsung Galaxy S22. Também não esqueça de acessar outros comparativos do nosso canal. E até o próximo vídeo.